E essa vai pra vaqueirama, é todo o Brasil! Dá pra ver de longe, quem tem vaquejada, a poeira só, o chicote está, Mulher pra todo lado, de pau de chapéu, em loura tem morena, dos olhos todo em mel, Logo tô chamando pra correr o grado, vaqueiro bebendo cabalos selados, A mulherada grita, dá que bancada, bebendo uísque, cerveja gelada. E o vaqueiro corre dentro da pista, no seu cabalão azão, Quando chega na faixa, derruba o bolichão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. E o vaqueiro corre dentro da pista, no seu cabalão azão, Quando chega na faixa, derruba o bolichão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. Dá pra ver de longe, quem tem vaquejada, a poeira só, o chicote está lá, Mulher pra todo lado, de pau de chapéu, em loura tem morena, dos olhos todo em mel, Logo tô chamando pra correr o grado, vaqueiro bebendo cabalão selado, A mulherada grita, dá que bancada, bebendo uísque, cerveja gelada. E o vaqueiro corre dentro da pista, no seu cabalão azão, Quando chega na faixa, derruba o bolichão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. E o vaqueiro corre dentro da pista, no seu cabalão azão, Quando chega na faixa, derruba o bolichão, assim é vaquejada, assim é meu sertão. Música É, agora tá com o tempo pra me escutar, agora diz que ama e que vai mudar, Eu sei que a cena é forte e vai doer agora, arruma minhas malas, tô caindo fora, Você não percebeu, mas esfriou, caiu na rotina, você descuidou, Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, eu tô fingindo. A mala é falsa amor, engorda o choro, embora eu não vou, Agora vê se aprende a dar valor, bota a minha sede de fazer amor. A mala é falsa amor, engorda o choro, embora eu não vou, Agora vê se aprende a dar valor, bota a minha sede de fazer amor. Música É, agora tá com o tempo pra me escutar, agora diz que ama e que vai mudar, Eu sei que a cena é forte e vai doer agora, arruma minhas malas, tô caindo fora, Você não percebeu, mas esfriou, caiu na rotina, você descuidou, Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, eu tô fingindo. A mala é falsa amor, engorda o choro, embora eu não vou, Agora vê se aprende a dar valor, bota a minha sede de fazer amor. A mala é falsa amor, engorda o choro, embora eu não vou, Agora vê se aprende a dar valor, bota a minha sede de fazer amor. A mala é falsa amor, engorda o choro, embora eu não vou, Agora vê se aprende a dar valor, bota a minha sede de fazer amor. A mala é falsa amor, engorda o choro, embora eu não vou, Agora vê se aprende a dar valor, bota a minha sede de fazer amor. Oh, 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 oh Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Eu já estou te amando, nossa multa aumentando, quero só você Mas o pior é seu marido que tá procurando, podia nos pagar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando passamos Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando passamos Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Eu já estou te amando, nossa multa aumentando, quero só você Mas o pior é seu marido que tá procurando, podia nos pagar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando passamos Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando passamos Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 Música Muito de saudade te liguei pra te falar Amor te quero tanto sem você não sei ficar Saudade me domina já não sei o que fazer Se a vida não é vida viver longe de você A solidão machuca fera o peito é um perigo No caso sem amor eu sei que não consigo Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar O cheiro do teu corpo tá na cama no lençol Com a foto no espelho é como nascer o sol Te dei a minha vida, te dei o meu coração Vem logo nos meus braços me tirar da solidão Caí dentro do laço não consigo me soltar A paixão me devora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Vem, vem me amar E essa é pra tocar nos paledões E a galera fazia poeira Subia a vaquerama Tirar poeira do chão Assim com o Beto Silva Já comprei meu gado Já comprei meu carro Agora eu tô fudendo O boiadeiro tá botado Já comprei meu gado Já comprei meu carro Agora eu tô fudendo O boiadeiro tá botado Já comprei meu gado Já comprei meu gado Agora eu tô fudendo O boiadeiro tá botado Já comprei meu gado Já comprei meu carro Agora eu tô fudendo O boiadeiro tá botado Onde tem festa de argolinha encabalgada Com certeza a mulherada Basta muito de dançar A vaquerama tira poeira do chão Toma um isque, ré de culpa A garganta é melhorar Dali a pouco rola com a torada Se a santa logo uma novia Pro vaqueiro derrubar Aí eu ligo no som do meu paredão A poeira sai do chão Quero ver você dançar Já comprei meu gado Já comprei meu carro Agora eu tô fudendo O boiadeiro tá botado Já comprei meu gado Já comprei meu carro Agora eu tô fudendo O boiadeiro tá botado Já comprei meu gado, já comprei meu carro, agora eu tô fudendo, o boiadeiro tá montado Já comprei meu gado, já comprei meu carro, agora eu tô fudendo, o boiadeiro tá montado Já comprei meu gado, já comprei meu carro, agora eu tô fudendo, o boiadeiro tá montado Onde tem peça de argolinha encarralgada, com certeza mulherada gosta muito de dançar A vaqueirama tira a poeira do chão, toma o isque e Red Bull pra garganta melhorar Daria fofo, rola, putora, lucia, salta logo, uma novia pro vaqueiro derrubar Aí eu ligo o som do meu paredão, a poeira sai do chão, quero ver você dançar Já comprei meu gado, já comprei meu carro, agora eu tô fudendo, o boiadeiro tá montado Já comprei meu gado, já comprei meu carro, agora eu tô fudendo, o boiadeiro tá montado Já comprei meu gado, já comprei meu carro, agora eu tô fudendo, o boiadeiro tá montado Já comprei meu gado, já comprei meu carro, agora eu tô fudendo, o boiadeiro tá montado É só especialmente pra todos os piões, vamos fazer a poeira subir Eu vou com tudo hoje, eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, eu meto fora Nada de um pão, um pião apaixonado, que deixou enroqueçado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje, eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, eu meto fora Pula, boi, pula, cavalo, pula, cavalo e boi, coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim, coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo hoje, eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, eu meto fora Nada de um pão, um pião apaixonado, que deixou enroqueçado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje, eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, eu meto fora Eu vou com tudo hoje, eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, eu meto fora Nada de um pão, um pião apaixonado, que deixou enroqueçado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje, eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, eu meto fora Pula, boi, pula, cavalo, pula, cavalo e boi, coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim, coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim, coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo hoje, eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, eu meto fora Nada de um pão, um pião apaixonado, que deixou enroqueçado, a mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje, eu não fico de fora, se a saudade apertar eu chego, eu meto fora E essa vai ser especialmente com a mulherada, vamos passar o rodo Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Pega fogo aqui nesse bailão, é roteio, é festa de peão Em cerveja, me olha, me arrasta bem, tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Corro nela e ela gruda em mim, dá um beijo, fica melhor assim Essa dança faz a roda girar, hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Pega fogo aqui nesse bailão, é roteio, é festa de peão Em cerveja, me olha, me arrasta bem, tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Tá bonito, tá gostoso, nunca vi tanta mulher Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Corro nela e ela gruda em mim, dá um beijo, fica melhor assim Essa dança faz a roda girar, hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Hoje só volto pra casa quando essa moça deixar Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Pode passar o rodo e me mandar embora, eu vou continuar dançando do lado de fora Quanto mais a casa cheia, mais Beto Silva gosta Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual É mulher mineira, do sul, mato, grossense É mulher goianda, gaúcha e catarinense Sendo Paraná, Paulista e Carió Mulher do Espírito Santo, do jeito que a gente gosta Sendo Paraná, Paulista e Carió Mulher do Espírito Santo, do jeito que Beto gosta Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Tem mulher baiana, do Sergipe de Alagoas Tem Pernambucana, Paraivana, muito boa Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará Só mandou mulher bonita pra nossa festa animar Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará Só mandou mulher bonita pra nossa festa animar Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Mulher do Pará, do Cantins e Maranhão Mulher do Amapá, do Rorão e da Flavião Mulher da Amazônia, do Arte e do Matos E Rondônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto Mulher da Amazônia, do Arte e do Matos E Rondônia e de Utinga, coisa linda que dá gosto Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, eu nunca vi coisa igual E essa é pra dançar, 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 pular, pular galera Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos dançar até o sol raiar Tem festa de vaquejada Com certeza eu tô no meio A golinha cavalgada Esse é meu prato cheio Tem a festa de barrejos É a festa de rodeio E a pia usada, animada Com certeza chega o rei Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos dançar até o sol raiar Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos dançar até o sol raiar Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos dançar até o sol raiar Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos dançar até o sol raiar Tem festa de vaquejada Com certeza eu tô no meio A golinha cavalgada Esse é meu prato cheio Tem a festa de barrejos É a festa de rodeio E a pia usada, animada Com certeza chega o rei Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos dançar até o sol raiar Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos dançar até o sol raiar Vamos dançar, dançar, pular, 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 pular Vamos dançar até o sol raiar Vamos dançar, 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 pula, 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 vamos dançar até o sol raiar Música Aô moçada, não tem peça de argolinha cavalgada Chama Beto Silva, que Beto Silva tá junto pra fazer o viseiro É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração e deixe de cara amarrada Arreia o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arreia o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Do louco de um bom cavalo e o borrico de um jumento Venha se juntar a nós, não tenha contragimento Do salvo da ferradura, deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa pra quem quer se divertir Cavalgada é liberdade, cavalgada é terapia Cavalgada é amizade, cavalgada é alegria Cavalo é minha grana e paixão Cavalgada é o que mais gosto da vida Não tem hora de chegar do partida Mas cavalgada nos causa grande emoção Mas cavalgada nos causa grande emoção Olha a fila pessoal, vamos lá de dois em dois A festa tá bonita e a cerveja vem depois O bailão tá preparado, o churrasco tá na brasa O trote, galope, carreira, subindo, descendo a ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bocabalo De um burrico ou de um jumento Venha se juntar a nós Não tenha contragimento No salvo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa Pra quem quer se dividir Cavalgada é liberdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgada é o que mais gosto na vida Não vejo a hora de chegar do partida Mas cavalgada nos causa grande emoção Mas cavalgada nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na brasa No trote, galope, carreira Subindo, descer, ladeira E é hoje Que eu não chego lá em casa É hoje Que eu não chego lá em casa Música Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Beto Silva na lambada, tá botando pra quebrar Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Beto Silva na lambada, tá botando pra quebrar Já dancei com a morena Já dancei com a loirinha Já dancei com a mulaça Já dancei com a escurinha Mais uma vez assim, ó Já dancei com a morena Já dancei com a loirinha Já dancei com a mulaça Já dancei com a escurinha A lambada de Beto Silva é melhor que a pisadinha Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Beto Silva na lambada, tá botando pra quebrar Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Beto Silva na lambada, tá botando pra quebrar Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Beto Silva na lambada, tá botando pra quebrar Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Beto Silva na lambada, tá botando pra quebrar Já dancei com a morena Já dancei com a loirinha Já dancei com a mulaça Já dancei com a escurinha Mais uma vez assim ó Já dancei com a morena Já dancei com a loirinha Já dancei com a mulaça Já dancei com a escurinha A lambada de Beto Silva é melhor que a pisadinha Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Vamos dançar a lambada, vamos lambadear Beto Silva na lambada, tá botando pra quebrar Vamos dançar a lampada, vamos lambadear Pedro Silva na lampada, tá botando pra quebrar A melhor coisa, querida, todo mundo sabe Que é ser uma pessoa, querida Tem muito dinheiro e muita mulher A melhor coisa, querida, todo mundo sabe Que é ser uma pessoa, querida Tem muito dinheiro e muita mulher Mas eu chego lá Mas eu chego lá Mas eu chego lá Se Deus me ajudar Mas eu chego lá Mas eu chego lá Mas eu chego lá Se Deus me ajudar A melhor coisa, querida, todo mundo sabe Que é ser uma pessoa, querida Tem muito dinheiro e muita mulher A melhor coisa, querida, todo mundo sabe Que é ser uma pessoa, querida Tem muito dinheiro e muita mulher Mulher Mas eu chego lá Mas eu chego lá Mas eu chego lá Mas eu chego lá Se Deus me ajudar Mas eu chego lá Mas eu chego lá Mas eu chego lá Se Deus me ajudar Mas eu chego lá Para ficar com você, eu já fiz mil loucuras Não consigo entender, o que mais que você quer Largue tudo que eu amava, só por causa desse amor Briguei com Deus e o mundo, briguei até com os meus pais Abandonei minha cidade, só por causa de você Não consigo entender, o que mais que você quer Você não se sabe só, é quando eu faço, ai, com você Para ficar com você, eu já fiz mil loucuras Não consigo entender, o que mais que você quer Largue tudo que eu amava, só por causa desse amor Briguei com Deus e o mundo, briguei até com os meus pais Abandonei minha cidade, só por causa de você Não consigo entender, o que mais que você quer Você não se satisfaz quando eu faço, ai, que feliz Oh, 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 oh Love o meu amor Oh, 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 oh Love o meu amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Chego em casa, tá cheirosa, na cama de camisola, quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada, tô topando essa parada, tô doidinho pra te ver Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Chego em casa, tá cheirosa, na cama de camisola, quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada, tô topando essa parada, tô doidinho pra te ver Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Fala papai, o que você quer? É amor, vou te dar só amor Música Nega, você disse por aí, que a minha bola anda meio ruxa Nega, dessa vez entrou errado, acho que você, da velé da cuca Nega, joelho tem que rezar, vou te deixar louca, tira teu sossego Agora eu quero com você dançar, eu vou te mostrar, que eu não sou brinquedo Vou te dar um cheiro no pescoço, e fazer subir pelas paredes Vou alimentar o nosso amor, nega vem matar a minha si É nesse balanço que eu vou, soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou, conquistar o seu coração Se jogue pra cima de mim, e solte a sua emoção Se jogue pra cima de mim, pra conquistar meu coração Mas é nesse balanço que eu vou, soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou, conquistar o seu coração Se jogue pra cima de mim, e solte a sua emoção Se jogue pra cima de mim, pra conquistar meu coração Nega, você disse por aí, que a minha bola, anda meio ruxa Nega, dessa vez entrou errado, acho que você, da lelé da cuca Nega, joelho, eu tenho que rezar, vou te deixar louca, tira teu sossego Agora eu quero com você dançar, eu vou te mostrar, eu não sou brinquedo Vou te dar um cheiro no pescoço, e fazer subir pelas paredes Vou alimentar o nosso amor, nega vem matar a minha si É nesse balanço que eu vou, soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou, conquistar o seu coração Se jogue pra cima de mim, e solte a sua emoção Se jogue pra cima de mim, pra conquistar meu coração Mas é nesse balanço que eu vou, soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou, conquistar o seu coração Se jogue pra cima de mim, e soltar a sua emoção Se jogue pra cima de mim, pra conquistar meu coração Se jogue pra cima de mim, e soltar a sua emoção Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Tô acondicionado, 15 e a gente suando Até vendo o volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Tô acondicionado, 15 e a gente suando Até vendo o volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou Tô acondicionado, 15 e a gente suando Até vendo o volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano E já pensou Tchau, tchau, tchau E já pensou Tchau, tchau